O nosso entrevistado aqui na mozerfm.com e o nosso Silvano Bento, diretor da Ebenezer, loja de livraria no Centro de Canopé, Rio Grande do Sul. O nosso Silvano seja bem-vindo com a gente aqui na Mozer FM. Quase o senhor Mozer e a todos os ouvintes da Mozer FM, que Deus abençoe com mais ricos bênçãos do céu. Gostaria que o senhor falasse para a gente das oportunidades que o ouvinte da Mozer FM tem a partir de agora, de conferir as ofertas, promoções que estão diariamente na Ebenezer, no Centro de Canopé, Rio Grande do Sul. Mozer, nós temos aqui grandes promoções, linha de calçados da marca Ferracini, Calveso. Estamos com uma promoção para essa semana com 30% de desconto. Promoção também em vestidos com 50% de desconto. Também uma grande promoção em linha de camiseta. Temos com camiseta ali especial a partir de R$ 14,90. Camiseta, tecido bom, grande promoção. Também a gente sabe da novidade que está chegando aí, né? A gente sabe que a Ebenezer, loja de livraria já tem uma estrutura bacana aí, mas tem ampliação chegando aí. Sim, agora na segunda e quinzena de fevereiro, nós estaremos ampliando o espaço interno da loja, estaremos fazendo algumas modificações para o que é bom ficar melhor ainda. Você pode acompanhar nossas novidades sempre na rede social, no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, também nosso site. Ebenezer, loja de livraria no Centro de Canopé, Rio Grande do Sul, bem em frente à caixa. Aguardamos você lá!